Uma júria que eu credeva que era uma júria da intelectuale, de parçona que é capítulo de cinema, que foi uma premiação de coisa que a mim me sembra uma mancança de respeito à tradição cultural, porque dar um prêmio a Luiz Malle, que é um registro de segunda classe, que faz de filme comercial, Anka Kassavets, que é um registro americano, que faz de filme comercial e com a faixa de filme de avant-guarde, é veramente de monstro. Ignorância, corrupção, racismo, mancança de serietá. Dunque, la vergonha é de Veneza, iliscando é de Veneza, mas eu não respeito a loro, não respeito niente, porque meu filme é moto superior à Quest, meu filme parla do futuro, do novo mundo, quando a ideologia é uma linguagem nova, é estátua de tropa para Quest, crítica e decadente, que ama a Luiz Malle, que é tudo com essa merda que está aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto